Música Tenente-General Reformado Leran Antimor, russo, candidato a Presidente da República, Nibemak-se eleito, tem que criar estabilidade. O que é o presidente da República, Nibemak-se eleito, tem que cumprir a promessa durante a campanha eleitoral. O que é o candidato, Nibemak-se eleito, Nibemak-se eleito, tem que líder resistência, também tem que ter confiança para o candidato Ida, tem que criar estabilidade e arrailaran, desenvolvimento, mas tem que promover diálogo entre líderes nacionales e resistências Irã. Nibemak-se eleito, Nibemak-se eleito, tem que criar estabilidade e arraib. o que é a responsabilidade do corpo para ser melhor o que tem que ter raízes e para desenvolver Antes de nós, nós temos que fazer uma diferença entre vocês e de diálogo. Nós temos que promover diálogo, nós temos que promover diálogo. Nós temos que promover diálogo, nós temos que promover diálogo, porque nós temos que criar unidade nasional, criar reconciliação, porque nós temos que criar estabilidade e disciplina. Antes de nós, nós temos que ter um candidato a Presidenta República eq Elisean, premier volta que se faz lado da Unhotu e teria por nação ou mantém cria estabilidade e railaran que se enganam decisão Tribunal de Recushunian quando passa a ser eleito que o Presidenta República priora de 2.05 e.20 e.20. O Presidente República não se apoiar para o povo de Ljauh de Ljus officer, mas não se apoiar para a gente se apoiar para a gente não é um trabalho, Agustin da Costa, Zemén.